Você é meu príncipe! No tal do plano terreno e exoterra. Até no meu querido submundo. Fiquei como um lobo solitário em busca de amigos. Mas para minha sorte, eu tinha a geringonça ideal para encontrá-los. E a ampulheta me deixou mal acostumado. Heavy e eu seremos melhores amigos, com certeza. Sabe a boa notícia? Meu coleguinha conhece o reino inteiro devotado à lei e à ordem. E ele quer ir lá, tocar o terror. Ora então, vamos colocar as mãos à obra. Essa é a minha liga dos maníacos incompreendidos. Vamos fazer o plano da ordem, insisto, a orar de rir. E depois, só Deus sabe onde vamos parar. Talvez a gente passe na sua casa e volte granadas sem pino no seu travesseiro. Talvez estripar seu cãozinho. Ou talvez a gente só quebre a sua TV agora.